Oi, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço o enchimento da letrinha de feltro. Muitos me perguntaram como que era, se era a manta R2, R1, e eu falei que não, que simplesmente é a fibra de silicone mesmo, normal, que a gente usa pra encher os outros bonequinhos, né? Então, aqui eu já tá recortadinha, né? E como essa tem esses detalhes aqui, né, de pontinho atrás, que eu vou fazer um raminho com umas florzinhas. Então, eu gosto de fazer antes, antes de costurar. Ah, então eu já fiz, né, já preguei a pérolazinha, e agora vou fazer a letrinha, casear a letrinha. Então, meninas, um dos segredos é ir caseando e enchendo, né? Essa aqui tá simples, que é um Lzinho, então não tem aquele detalhe igual o A, ou outras letrinhas, né, que tem um furinho no meio. Aqui, ó, como ela vai ser um chaveiro, que vai ficar pregadinho aqui, eu vou começar a casear daqui. Então, vou seguir todo o caseado nela aqui, de preferência fazendo o caseado bem juntinho, com um ponto bem delicadinho, que muitas meninas chamam de mini caseado, porque na hora que a gente vai encher, ele não, a fibra não sai por aqui. Se o pontinho for bem juntinho, ela fica bem comportadinha aqui dentro da peça, né? Então, a gente vai casear, ó, vou casear até aqui, e depois já vou tentar encher nessa curvinha, entendeu? Porque se eu casear todo pra tentar encher, aí vai ficar tronchinha, né? Vai ficar meio defeituoso. Então, vamos partir pro mini caseado. E se não fosse chaveiro, eu começaria da pontinha mesmo mais pra cima. Mas, como é chaveiro, eu preciso ter aqui o espaço pra colocar, né, a fitinha. Então, eu vou começar o caseadinho daqui. Com a linha da preferência da cor mais próxima do feltro. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Então, eu vou fazer um caseado perfeitinho. Ó, já fiz o caseado, tá vendo? Daqui, ó, igual eu falei, até aqui na curvinha, na curvinha. Agora, a gente vai encher. Pra ajudar aqui, né, a entrar. Igual eu falei pra ela, senão, fica muito difícil de conseguir colocar a fibra aqui dentro. É justinho, ó, o caseado bem justinho. Agora, a gente, ó, aos pouquinhos. O que vai garantir mesmo que a fibra não vai sair pros pontos é o fato de o ponto tá bem justinho, né? Ó. Pode colocar com força. Força e cuidado, é o mesmo tempo. Sem dó. Aí, ó. Já, já... Ó. Já dá um jeitinho. Mais um pouquinho. Eu gosto muito de usar o pincel, porque eu já fui usar tesoura, caneta, e aí, acabou que faço pelos pontos. Cortou, entre os pontinhos, assim, então. Agora, eu só uso o pincel. Ó. Já enchendo. Mais um pouquinho. Depois, a gente vai terminar. Faz mais um pedacinho de caseado. Se bem que aqui é reto, é tranquilo pra fazer ela toda, né? Se tivesse curvinha, talvez tivesse que parar mais. Mas, como aqui é reto, ela é tranquila pra continuar. Aí, agora, a gente continua com o caseado até cá em cima. Deixa eu colocar um alfinete pra ajudar. E eu vou... Vou terminar o caseado. Como aqui é reto, não tem problema, né? De curvinha. Então, eu vou terminar o caseado até aqui em cima. E depois, encher ela mais... Encher ela toda. Ó, quer dizer... Tá? Terminei o caseado. E como ela é... Ela vai ser chaveirinho. Então, antes de continuar aqui em cima. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de pregar a fitinha já. E eu dou um pontinho de cola de silicone líquida. Pra ela não ficar assambando lá dentro. Então, essa cordinha aqui, ela tem mais ou menos 6 centímetros. A letra tem 9. Então, ó. Eu dou um pinguinho de cola aqui no meio. Cola de silicone. Coloco a fitinha. Viva a distância. Acertar direitinho, né? Pra não ficar torta. Só pra quando a gente for fazer o caseado entre as partes, ela não ficar deslizando e ficar torta. Só tem que ter cuidado pra... Pra essa partezinha aqui não grudar nela. Bom. Daqui já dá pra encher mais ela. Antes de fechar, né? Então, vamos encher aqui. E é assim mesmo. Fazendo, enchendo, caseando, enchendo. Porque não adianta querer fazer ela toda, fechar toda. Pra depois encher. Porque não fica legal. Fica com os munduguinhos. E aqui a gente ainda vai dar um jeitinho ainda. Quando ela já estiver prontinha. Quando ela já estiver prontinha. E deixar ela mais retinha. Imitando mesmo a manta acrílica. E todo mundo fica duvidando. Não, não é possível que isso seja fibra. Ó. Vai compactando bem ela. Um exercício de paciência. Esse aqui. Bem justinho. Por isso que é importante fazer o ponto justinho. Porque eu tô empurrando aqui, viu? Agora aqui eu vou, vou terminar mais um pouquinho o caseado. E quando faltar, vou terminar o caseado, né? Vou fazer o caseadinho de emenda. Algumas meninas não sabem fazer. Mas tem muitos vídeos no YouTube que ensinam a fazer esse caseadinho de emenda. Que é diferente desse daqui, né? E quando faltar mais um pouquinho aqui. Eu vou terminar de encher essa partezinha daqui de cima. Como eu falei. Eu fiz o caseado, né? De emenda. Fechei. Enchi, né? Mais um pouquinho. Fechei. E ela ainda fica meio assim. Onduladinha. Então, o pulo do gato aqui é o quê? Passar o ferro. Eu não sei o que acontece. Mas eu sei que ela fica achatadinha. E toda igual. Não sei se a fibra esquenta lá dentro, né? E vai tomando a forma da lenta. Como tem esses detalhes aqui de pérola. Não pode passar aqui em cima. Geralmente, a gente coloca os detalhes depois que já passou o ferro, né? Mas como eu precisava fazer o ponto atrás antes. Então, já tem os detalhes aqui. A gente vira. Com cuidado também. Pra quem for fazer chaveiro, tem que ter cuidado. Pra não passar o ferro aqui em cima. Ó. Então, eu viro ela. Pego um papel toalha pra proteger, não queimar. Coloco em cima. O ferro tá na posição algodão. Ó. Bem, eu passo ela. Apertando. Como se fosse uma prensa térmica mesmo. Que ela vai ficar achatadinha. E toda igualzinha. Vai ficar tortinha. Algumas meninas perguntavam. Nossa, mas como é que faz pra ficar retinha? Que a minha fica meio gordinha de um lado. Do outro, não. Então, o segredo basicamente é esse. E fazendo o caseado. E enchendo. Ó. Toda amassadinha. Não sei se vai dar pra ver direitinho. Ela já fica. Já retinha. Então, vai fazendo o caseado e enchendo. E no final. Dá esse. Essa. Prensada nela com o ferro. Posição algodão. Só protegendo mesmo. Os detalhes. Quando já forem colados. E o feltro, né. Não pode deixar de colocar o pano. Porque o papel, o pano. E o ferro a vapor. Mas ele não tá na posição de vapor. Tá normal. Então, não precisa ter ferro a vapor pra fazer. Ó. Prensada. E agora, vou terminar de colar o detalhezinho nela. Que são as florzinhas. Eu vou mostrar pra vocês. Como é que eu colo as florzinhas. Olha como é que ficou a vetrinha. Tá toda retinha, né. Toda amassadinha. Certinha. A intenção aqui agora é fazer o detalhezinho da flor. Então, eu compro essa florzinha aqui, ó. Elas vendem no metro, em armarinho. Recorto. Aqui. E prego com... Colo com cola quente. Cuidado pra não borrar, né. Vou colocar a outra aqui também. Aqui no meio, eu gosto de colocar o detalhezinho que é a meia pérola. E a meia pérola, eu já gosto de colar com... Com a cola pega mil. Que é essa aqui. Com a universal. Porque eu faço muita meleca com a cola de silicone. Quando é pecinha assim. Com a cola de silicone, não. Com a cola quente. Então, só que eu já usei três colas, né. Então, eu pego com a pinça. Essa aqui também, se não tiver cuidado, faz meleca. Mas, ó. Espremo um pouquinho. Passo. Não precisa exagerar. E coloco. Depois, a gente dá uma apertadinha. Com a outra. A mesma coisa. Aperta aqui, ó. Pra sair um pouquinho. Dá uma melecadinha bem discreta. Vou arrancar aqui do lado. Não tem problema não. Antes dela colar, gente. Puxa. Que ela demora um pouquinho, mas ela cola e não solta. Eu gosto muito dessa aqui pra esses detalhezinhos. Então, é isso, ó. Tá pronto. Aqui agora, o que é que eu faço? Como vai ser chaveiro, né. Vou manusear muito. Então, eu gosto de aplicar o spray. O spray de cabelo. Eu uso esse aqui, extra forte. Então, tem detalhe aqui na frente? Vamos proteger um pouquinho. Sacolhe, ó. Eita, ainda agarrou na florzinha. Mas não tem nada não que não mancha, não. Essa florzinha aqui, ela não mancha com o spray, não. Pronto. É isso. Agora, eu vou deixar secar. E tá pronto o chaveirinho. Eu espero que tenha ajudado vocês.